Atividade especial Dia dos Pais Atividade de hoje, entrevista com o papai Primeira pergunta, qual é o nome do papai? Segunda pergunta, qual é a sua profissão? Terceira pergunta, qual é a sua comida preferida? Quarta pergunta, qual é a sua música preferida? Quinta pergunta, qual é o seu maior sonho? Registre todas as respostas no caderno Faça um desenho bem bonito com o papai Ou com a pessoa que representa o papai Envie para o professor ou professora Hoje é um dia muito especial Quero dizer você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Eu te amo, papai Eu te amo, papai Eu te amo, papai Mas eu te amo! Eu te amo, papai